Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmanoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo novidades sobre a tour que rolou ontem aqui no Brasil da Konami Eu já prometi esse vídeo aqui e hoje tem muitas novidades bacanas Como quem será o novo KBR, novas lendas brasileiras e o novo trailer que vazou do Brasileirão e cositas mais pessoal Então não esqueça de deixar aqui seu like e de se inscrever no canal e vamos pro vídeo Pronto, vamos nessa, vamos começar a falar o que rolou ontem pela manhã Antes de rolar o evento, que o evento começou 7 horas da noite Ontem pela manhã o canal PES postou em seu canal oficial no Youtube Um pequeno trailer onde anuncia de forma oficial a presença de Valencia no jogo Mano, eu já trouxe esse vídeo há uns tempos atrás, velho Eu falei que o Valencia poderia estar licenciado e muitas pessoas não acreditaram Tão vendo né mano, Valencia estará presente, mas os créditos não vão a mim Mas sim ao Renan Galvani porque foi lá que eu peguei essa informação Eu realmente, eu falei, cara, isso faz muito sentido e eu trouxe pra vocês Então tá aqui na descrição o blog dele, dá uma passada lá Também dá uma olhada no meu outro vídeo que eu fiz, explicando Porque lá eu explico um pouco melhor, por isso que eu não vou me aprofundar muito mais nesse Mas o Valencia estará licenciado, eu acho que apenas 3 clubes da Espanha Sabemos que o contrato da Espanha não é semelhante ao que a Inglaterra tem com a EA Porque o contrato que a Premier League tem com a EA só disponibiliza que o PES utilize 2 times apenas de sua liga Que já estão ocupados, que é o Liverpool e o Arsenal Então nenhum time a mais inglês estará aparecendo no PES Mas esperamos que o contrato com a Espanha seja diferente E quem sabe disponibilize que a Konami utilize 3 ou mais times, né cara Porque quem sabe até o lançamento do jogo, caso isso seja verdade, poderemos ter mais alguns times licenciados Mas o Valencia, o Atlético de Madrid e o Barcelona são os 3 times da Espanha que já estão licenciados para o PES 2018 E vamos começar a falar aqui sobre o evento que rolou ontem no Brasil Porque essa parte do Valencia, na verdade, foi formação adicional e não foi liberada aqui no Brasil Mas foi liberada ontem, então eu não trouxe para vocês, eu já trouxe esse vídeo aqui E vamos para o evento do Brasil agora Bom, tivemos o trailer, né Um pequeno trailer que eu estou mostrando algumas imagens rapidinhas para vocês Para não acabar pegando direitos autorais Mas quem quiser ver o trailer completo, vou te ver aqui na descrição, beleza? Ver o trailer lá completo, 3 minutos de trailer E também tivemos divulgado aí no evento que teremos os 20 times brasileiros da Série A Não sabemos, na verdade, eu tenho quase certeza que, tipo, não a maioria, vamos dizer assim Mas uma grande parte virá genérica Vamos dizer que 80% pelo menos virá licenciado Isso é um bom avanço, 80% de jogadores estarão licenciados pelo menos Isso é o que eu acho, né pessoal Porque no ano passado teve um pouco mais da metade licenciado Então eu tenho certeza que nesse ano eles conseguiram negociar com um pouco mais de pessoas E jogadores, tem que terá mais jogadores licenciados no jogo Mas já vimos no próprio trailer que uma grande parte ainda fica genérica Teremos os 20 times da Série A licenciados Agora, os times estão licenciados, não sabemos se os jogadores Os jogadores estarão, mas não sabemos quais jogadores estarão por acaso E o Internacional, time da Série B E além do Internacional, virá também o Red Bull Brasil Provavelmente essas duas equipes brasileiras serão encontradas no resto do mundo da América Latina Bom, foram divulgadas essas faces que estão aparecendo na tela Mano, já tivemos acesso a elas, essas faces aí que estão aparecendo muito antes, né pessoal Mas eu estou mostrando pra vocês aí, ficar por lado com a tela de um celular Só não tinha, pelo menos só não tínhamos visto mesmo Com clareza a face do Everton Do Everton, ex-goleiro da seleção, né Que faz um tempo que não atua mais pela seleção brasileira Mas está aí ao lado de Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Wynemar Júnior e Marcelo Quem quiser pode tirar um print aí da tela Pra depois ter como base, pra você ver as melhores gráficas É claro que não está tão claro por ter sido capturado como uma tela de celular Mas já é bem bacana, né pessoal E bom, vamos nessa Também tivemos anunciado, né De forma oficial, que dessa vez Na verdade nós já tínhamos isso em mente, né Que Milton Leite e Mauro Betting continuarão narrando O PES 2018 aqui no Brasil Aqui na versão nacional E também teremos a opção, isso também já foi divulgado De John Kabira na narração em japonês Eu tenho certeza que você pode ir lá Nas suas opções Mano, sem salapete, sem salar nada Mudar pra simplesmente uma narração de Japão Se você se cansar por algum acaso da narração do Milton Leite E ouvir pra que muitas pessoas Foi a melhor narração da história E agora vamos falar das lendas, pessoal Lendas foram divulgadas Muitas pessoas esperaram, quem sabe, um tafarel Também pessoas citaram um bebeto Só que nenhum desses foram divulgados Na verdade os legends que tivemos Foram Romário e Doutor Sócrates Dois legends muito, mano Dois jogadores brasileiros incríveis De lá na antiguidade Infelizmente o Doutor Sócrates nos deixou Nesses últimos anos E pras muitas pessoas o Romário Sei lá, um over 94, 93, 95 até, né mano O Sócrates eu arriscaria um over 91 ou 92 Mas duas lendas da hora que seremos presentes No PES 2018 pra tirarmos no Ball Opening E poderemos também ter o anúncio De muitos mais jogadores pela frente Eu arriscaria a tafarel E mano, vazou um rumor também Que vazou essa imagem Em que o Zico poderia estar aparecendo Que o Zico poderia estar aparecendo como legend Mano, eu vou soltar isso pra vocês Vocês acham que o Zico estará como legend no PES 2018? Mano, eu gostaria demais Agora vamos falar sobre a capa brasileira, mano A capa brasileira já tem dono E é Felipe Coutinho que estará presente Bom, aí está a capa pra vocês Ele com a camisa da seleção brasileira Em uma finalização ali pra 2018 Eu não sei se com a ida do Neymar pro PSG Interferiu de alguma forma Eu não sei se o Neymar estava nos planos da Konami De adicionar na capa BR Mas aparentemente vimos aí Que o Coutinho estará na capa E estampando a capa aqui Pra nós brasileiros E a capa que será disponível no Brasil Será essa com o Coutinho na capa Mano, a capa ficou bem bacana Bem bonita Só claro que não ficou tão caprichada assim Como ficou a do Soares Mas é uma capa bem bacana Que teremos aí pra nós brasileiros E o Coutinho é realmente jogador de nome E vai estampar e vai ser um novo embaixador E um embaixador de peso Para o Pro Evolution Soccer divulgar sua marca Aqui no Brasil pelo menos E vamos falar agora por último Do que pra muitas pessoas foi o principal Bom, o Vasco será exclusivo do PS 2018 Pessoal Já tivemos essas informações há uns dias atrás Que teríamos um time de forma exclusiva Um time brasileiro Que viria com seu estádio E estaria fora do FIFA 18 Muitas pessoas arriscaram Ou em Atlético Paranaense Ou em Grêmio Mano, não vi quase ninguém Chutando Vasco Que seria esse time Mano, não é Grêmio Nem Atlético Paranaense É o Vasco Que estará exclusivo em PS 2018 E virá acompanhado De seu estádio de São Januário Mano, apareceu inúmeras vezes No trailer Tivemos esse anúncio de forma oficial No trailer mesmo Que desvogaram no seu canal no YouTube E vimos ali Cenas do novo estádio Do São Januário Que foi feito no jogo E também vimos ali Que ali atrás Assim como o Romário Já estará presente com a mulher E também terá uma estátua Do Romário Ilustrando o campo Né, Mano Olha que estátua ali Que está abrindo na tela pra vocês Que estará assim Feita no game Cara, ou seja Estará lá atrás da rede Não sei de algum lado do gol E será lá Mano Vai ficar muito, muito da hora Você jogar no São Januário E ainda você Estar uma bola pra fora E ver essa estátua lá Mano Que coisa mais linda E esse São Januário Foi muito, muito bem feito E Vasco é exclusivo Então você que é Vasco E gosta de FIFA Por algum acaso Não terá ele Bom pessoal O vídeo de hoje Foi só isso mesmo Foi tudo que rolou No evento de ontem Da Konami Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Aquele seu like Que está sempre colaborando Com o crescimento do canal Coisas como Série B Copa do Brasil Não tivemos nenhuma informação Mas Série B A Konami já descartou Há um bom tempo atrás Série B Não terá Série B Além desses dois times Que eu citei Que é o Red Bull Brasil Que eu acho que ainda Série B está E o Internacional Beleza pessoal Já esclarecendo algumas dúvidas Porque eu já sei Que algumas pessoas Vão perguntar isso Nos comentários E não esquece de deixar Aquele seu like De se inscrever no canal Passar nas redes sociais Que estão aqui na descrição Eu vou ficando por aqui Até a próxima E FADO E FADO T ragonic FADO 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 Obrigado.